...a mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo e por tudo. Eu vou, vai dar tempo aqui? Eu vou fundamentar isso que eu estou falando para vocês, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 2. Preste bem atenção nisso. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os rescatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa de um caminho da verdade cercado ao diabo. Movidos por cobiça, muitas vezes por desespero, movidos por cobiça, eles vos vão te explorar, por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Mãos, cuidado. Cuidado com coisas que parecem fáceis. O nosso objetivo tem que ser a nossa salvação. O irmão falava ali nos dez leprosos, que foram ao encontro de Jesus, o Senhor, filho de Jesus, o Senhor e o Davi têm piedade de nós. Jesus disse a ele, e de apresentar-se aos sacerdotes. É um sacerdote que declararam uma pessoa pura da lepra, purificada. Eles não entenderam nada, porque eles estavam cheios de lepra, pé e cabeça, mas foram caminhando na direção do sacerdote e no meio do caminho, foram curados. olharam e, de repente, já não vieram mais perto do outro caminho. Dos dez, um voltou correndo, se prostrou aos pés de Jesus, louvando e glorificando a Deus. O que Jesus disse para aquele leproso curado? Não foram os dez que foram curados? Onde estão os outros nove? Só voltou para agradecer. Essa passagem nos deixa muito claro que dez foram curados, mas só um foi salvo. Nós não podemos ser curados na doença hoje. E aí nós vivemos vinte anos mais, trinta anos mais, e morremos do mesmo jeito, né? Só que nós não fomos criados para viver cinquenta, oitenta e cem anos. Deus nos criou para viver uma vida eterna, para a eternidade. Não adianta a gente conseguir uma cura para viver dez, vinte, trinta anos a mais e perder a salvação, entendeu? O objetivo da nossa oração tem que ser nos levar a conversar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um amigo do de Araguaia, a esposa dele está com um problema muito sério. E está indo. E não descobriu o problema. Faz exame, faz exame. E dá epilepsia, ela cai, se machuca toda. Faz a minha mão de exame. Ele entrou em desespero. Começou cada vez mais frequente, né? Cada vez no menor espaço do tempo, das crises. E ele chegou num ponto de desespero, que ele falou, ó, o que estão falando para não fazer, eu estou fazendo. Se falar para mim, para ir lá no Sarabai, que lá vai resolver o problema, eu vou levar. Você vê o desespero da pessoa. É preciso tomar cuidado. Eu sei que não é fácil passar pela dor. Eu estou dizendo que eu encontrei em Deus num momento de uma dor muito grande. Eu passei dois meses chorando aos pés da Santíssima. Só que eu fiquei, Deus é fiel. Não permitirá que nós sejamos tentados além de nossas coisas. Como diz lá, na carta de São Paulo, aos Coríntios. nós temos que buscar a maturidade de fé. Nós nos colocamos diante de Deus em oração. Nós perseveramos na oração. E mesmo não vendo sinais, mesmo não vendo nada acontecer, nós permanecemos fiéis, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Não foi em qualquer lugar. Foi no Deus Poderoso que criou todo o universo. e dele procede todas as coisas. Essa maturidade de fé que nós temos que buscar. Eu busco, não estou vendo nada acontecer, mas eu continuo ali, porque eu sei que vai acontecer, porque Deus é fiel. Essa é a maturidade de fé que nós temos que buscar. Muito mais do que procurar, Deus quer nos salvar. Agora é necessário, muitas vezes nós estamos pedindo mal, como diz aqui em São Tiago. Há algumas coisas que bloqueiam a graça de Deus. Eles vão dançar. Então nós oramos, oramos, mas muitas vezes temos bloqueios que estão impedindo a graça de Deus. Não, porque ela não está sendo derramada. Ela é derramada, eu falo. Nesse momento em oração, Deus derrama a graça de Deus. Não tem como não derramar. Mas muitas vezes, ela não está conseguindo entrar. Não deu pra ela ser. Muitas vezes é como se a graça tivesse caído, a chuva de graça, se nós tivéssemos um guarda-chuva. Ou com o guarda-sol de Itaia. Vamos pegar um pecado, um biquinho dentro da graça de Deus. E sabe quais são esses bloqueios? Esses guarda-chuvas que nós carregamos na nossa vida? Que pedem da graça de Deus nos tocar? Primeiro são os nossos pecados. Ah, certo, pai. Todo mundo não peca? Sim, todo mundo peca. Né? Todo mundo peca. Por mais que nós lutemos, e nós temos que lutar, e lutar até o santo, na luta contra o pecado. Mas muitas vezes nós somos vencidos nos pecados. Eu falo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos a nossa sujeita, procurando nos livrar a Deus. Deus vai nos dando essa graça. Graças a Deus. Então aqueles pecados maiores já começam a mais fazer parte da nossa vida. E a gente começa a lutar contra os menores. Mas, mesmo nós que vivemos dentro do Senhor de oração, muitas vezes nós falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos, julgamos, condenamos, nos irritamos, pecamos. Agora existe uma diferença de pecado, que o nosso poder pode acontecer, quando nós somos vencidos, para isso existe o sacramento, a confissão, a reconciliação, onde com o arrependimento, nós confessamos o nosso pecado, somos lavados, purificados, e começamos de novo. O arrependimento, essa luta contra o pecado, isso é uma coisa, você pode até cair no pecado. Se arrepende, confere. Agora existe outra coisa, que é você consentir com o pecado, e viver com o pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver o pecado, aí você está consentindo, você está dando o poder ao pecado, para viver, então aí você está vivendo uma vida, consciente que você está vivendo uma vida de perdição. Então são duas coisas distintas. Ah, caiu o pecado? Me confesso, começo de novo. Agora viver o pecado, é uma barreira que se forma, que impede a graça de Deus, de se alcançar. Como é que você pode viver o pecado, consentir com o pecado, sabendo que é pecado viver esse pecado, e lá diante de Deus, Senhor, me ajuda. Cura-me. Arruma um emprego, e nós estamos precisando. Salva minha família, salva meu filho das drogas. Se você está vivendo uma vida de pecado, quer dizer, você não ouve a palavra de Deus, não obedece a Deus, e quer na ordem para Deus, ainda fazer a graça da tua vida. É impossível, gente. Presta bem atenção. Eu gosto de fundamentar as coisas para falar, para a gente poder, ir aprendendo o seguinte, o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, né? Porque aí você vai ficar duvidando de mim, né? Eu ponho os profetas aqui para falar também, a meu favor. Olha só, Isaías 59, peça atenção nisso. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, incapaz de curar, incapaz de converter. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face de Deus se oculta para não vos ouvir. Gente, é tudo essa palavra. Talvez você não tenha prestado muita atenção, vou repetir. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face de Deus se oculta para não nos ouvir. Então, irmãos, se nós insistimos em viver o pecado, a face de Deus se oculta e não nos ouve. Olha só, é duro ouvir, mas é a verdade. Então, renunciemos ao pecado, lutemos contra o pecado, confessemos os nossos pecados, para que nós sejamos lavados e começamos de uma vida nova. Segundo bloqueio, qual que é o primeiro bloqueio, gente, para graças a Deus? Qual, gente? Pecado. Tá bom, vamos que susto. Qual que é o primeiro bloqueio, para graças a Deus agir? Nossos pecados. O segundo, falta de perdão. Ah, mas de novo, você vai falar da falta de perdão? Vou. Eu falo da falta de perdão toda vez, porque eu sei, e eu falo isso pelas experiências dos meus atendimentos de oração. 90% dos problemas, a causa raiz do problema, dos problemas que eu atendo, nasceu da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento no coração. Gente, é uma bomba atômica dentro de nós. É um veneno que Satanás coloca em nós, e que vai nos destruindo aos poucos. Os casos de depressão que eu atendo, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, pessoas que não tem mais alegre de viver, doenças crônicas, causadas pela mágoa, pelo ressentimento, pelo óleo do coração. E muito mais. Problemas gravíssimos espirituais. Muitas vezes a manifestação é diabólica na pessoa, você vai ver a causa raiz, é a mágoa, o óleo do coração. É muito sério isso. O Evangelho de Marcos, Marcos vai nos falar lá no capítulo 11, versículos 24 a 26. Dessa bem, atenção no que Marcos vai nos dizer. Marcos 11, de 24 a 26. O Evangelista vai nos dizer assim, tudo que pedir diz ao Pai, em oração, creia que recebesse, que você adora. Porém, antes de se colocar de pé, para fazer a adoração, primeiro vai reconcilia-se com o Senhor. Só então, você vai fazer a adoração. O que Ele está dizendo para nós? Senão não adianta a adoração, a nossa adoração não está chegando, o nome de Deus. Se eu vou orar para o Senhor, para pedir alguma coisa, mas eu não me reconcilio, porque eu estou obrigado, Ele está dizendo, porém, antes de se colocar de pé, para fazer a adoração, primeiro vai reconcilia-se. Bloqueio, barreira que impede a graça de Deus, e agindo-nos. Quer ver outra? Mateus 5, 23 e 24. Vocês vão lembrar. Se estiver diante do altar, para fazer a adoração, e lembrar que teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o seu irmão, e só então, vem fazer a sua oferta. O que a palavra está nos dizendo? Não adianta nada eu ir lá, me dar a minha oferta, se eu estou obrigado, não vale nada. Então, primeiro vai reconciliar, depois eu vou fazer a tua oferta. Gente, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é a palavra viva, eficaz, verdadeira, não pode me dar. Então, muitas vezes, ah, eu estou orando, não acontece nada. Talvez você está vivendo nesse pecado, né? Você está dormindo nesse pecado, aceitando o pecado na sua vida, e está bom, talvez, você está aí, vivendo em guerra, retígio com as pessoas, sem se reconciliar, com má pressentimento do coração, com falta de perdão, ou de perdoar, ou de dar o perdão. Barreira, que impede a graça que Deus te alcança. Talvez, o que você tem pedido, não tem chegado, não é por causa disso. Qual que é a primeira barreira? Segunda barreira, falta de perdão. Terceira, falta de amor. Quem ama que levanta a mão? A gente pensou bastante, com a levantada, a gente é sincera, eu gosto disso, viu? Presta atenção, quando nós falamos amar, né? Nós levantamos amor, nós amamos alguém, mas amar verdadeiramente, é o exemplo que Cristo deixou para nós. amar verdadeiramente, é quando eu amo a ponto de dar vida para a vergonha. Mas não é da vida pelo meu filho, que eu sou capaz de fazer isso, pelo meu filho e pela minha filha. Mas é da vida, por aquele que não merece, o meu amor. Isso é amar verdadeiramente. Né? Primeiro João 4,20. Preste bem atenção, primeiro João 4,20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é um mentiroso. Olha só, vou contar para a nossa cara. Porque se ele diz que ama a Deus, porque se ele não ama o seu irmão, que ele pode ver, é impossível ele amar a Deus, aquele não. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, né? Lá no 32, lá no 32, a palavra vai nos dizer assim, que recompensa tereis se amar aqueles que nos amam. Qualquer um faz isso. Né? É fácil amar quem nos ama, quem nos agrada, né? Quem nos dá carinho. É muito fácil amar. Mas aí ele vai falar assim, antes, amai os vossos inimigos, os que vos perseguem, os que vos caluniam, os que vos fazem mal. Aí a sua recompensa será grande do céu. Mas o que nós fazemos com as pessoas minhas, nos fazem mal? Com as pessoas que nos caluniam, com as pessoas que falam mal de nós, com as pessoas que nos prejudicam, que nos traem, que nos enganam, que nos machucam, o que nós fazemos com as pessoas? Eu quero que ela morra. Não é assim? Quantas pessoas, gente, você já matou? Credo, Senhor, nunca matei ninguém. Pode não ter matado contigo com uma facada. Quantas pessoas você matou no seu coração? Essa pessoa pra mim morreu. Quantas pessoas tem enterrado no seu coração? O que é isso? Falta de amor. Gente, o amor verdadeiro, é quando nós entendemos, e conseguimos separar o mal, da pessoa que praticou o mal. Nós só temos um inimigo a combater, e esse inimigo não é humano. A carta de São Paulo, José Fésio, capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer assim, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principais e protestantes, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do nosso, para as nossas mãos. Nós só temos um inimigo, irmãos, esse inimigo é um demônio, que se usa de pessoas, e muitas vezes aquela que estão mais próximas de nós, para nos machucar, e jogar esse veneno no nosso coração, chamado mágoa, ódio, ressentimento. E aí, nós não queremos ter essa pessoa nem pintada de ouro, do nosso amigo. Se ela passa ali, eu corto o povo. Eu quero que ela morra. E se eu puder matá-lo, eu mato. É assim que é a sensualidade. Falta amor. Quando eu entendo que é o demônio que eu tenho que atacar, e que aquela pessoa foi uma pessoa que estava aberta para o mal, e o demônio se utilizou dela, para vir me machucar, eu vou entender que eu preciso orar por aquela pessoa, que está na escuridão, que está séria espiritualmente. Amor é orar por aquele que está caminhando um caminho errado. E aí, eu vou estar amando verdadeiramente. E a minha luta tem que ser contra o demônio. Quando nós recebemos um mal, o melhor jeito de a gente quebrar esse mal, é devolvendo com amor. Ah, certo, mas é duro. A pessoa me traiu, me abandonou. O casamento é marcado. Gente, eu atendo cada caso, que eu sei que é triste, é duro, traição. Pessoas que me perguntam, sócio que roubam o outro do outro. Cada caso, traição do marido com o pé, e do pé com o filho. Casos terríveis. O pai que abusou de vida na infância, espancamento, aquelas coisas que estão lá no machucado, que ficam guardando. Eu digo sempre para as pessoas, você tem duas opções. perdoar e ser feliz. Vou carregar a sua justiça, como se fosse uma carta de barato, que eu tenho na mão, que eu vou usar com outra pessoa. E você vai morrer com os filhos, com a sua justiça. Mas quando a gente quer justiça, não é justo o que essa pessoa fez comigo. Não é certo. Eu não merecia isso. E principalmente, normalmente, quem faz isso, quem eu demonuzo, é aquelas pessoas que nós mais ajudamos. É aquelas pessoas que nós mais nos dedicamos a ela. É aquela pessoa que eu mais fiz por ela. É essa pessoa que vai te machucar. Prendo certo. É assim. As pessoas estão mais próximas de nós. Aquela de quem nós menos esperamos. É o que acontece. Mas por quê? O demônio sabe. Quem ele usa para isso, para nos machucar. É um tiro certeiro. E o que nós fazemos? Nós caímos. Nós caímos na cilada daquele ar. E não há luz. O que é isso? Barreira com a graça de Deus a gente. Então, gente, quando nós nos fortificamos, presta a nossa justiça própria. O nosso orgulho próprio. E nos colocamos debaixo da mão de Deus. A graça dele vai nos alcançar. Então, primeira barreira. Pecado. Segunda. Terceira. Fazendo isso, a graça de Deus vai nos alcançar. E pode ser nessa noite. Se você se decidir a perdoar, a amar. E a confessar os seus pecados. Com sincero desejo de conversão. Só para encerrar, para a gente orar para vocês aqui. Falando da perseverança da oração. Nós não podemos deixar de falar de Santa Mônica. Quem já ouviu falar de Santa Mônica? Levando a mão bem alto. Amém. Bastante gente. Santa Mônica. É mãe de um santo chamado Santo Agostinho. Ela orou 30 anos pela conversão do filho dela. Para quem não sabe, hoje nós vemos Santo Agostinho. Um baita santo. Um doutor da igreja. Foi bispo. Um homem de Deus grandioso. Mas até os seus quase 30 anos, foi um devasso. Um prostituto. Alcoólatra. De grande sabedoria. Orador. Chegou o orador do rei. Cheio de orgulho. Tive um prestígio. Vanto. Muito intelectual. Inteligente. Ele entrega as paixões mudantes. E a mãe dele é uma santa de oração. Que era mulher. Lógico, santa hoje. Mas aquele tempo era uma mulher de oração. De igreja. Sofria com o filho. Porque ela estava vendo que o filho dela estava caminhando no caminho do inferno. Não bastasse o filho, o marido dela. Uma cólata. E a luta. Sofria com o marido também. E a mulher. Não tinha muita voz. Nem vez. O marido chegava. Né. Da prostituição. Do adultério. Chegava ainda. Tratava ela bem. E ela tinha que fazer todas as coisas para ele. Sofreu ela pelo marido e pelo filho. Veja bem. Essa mulher. E o filho ainda perseguiu a igreja. Fez ela sofrer muito. Agostinho. Na sua juventude. E aquela mulher chorando por ele. E rezando por ele. Um belo dia. Mônica. Ela ia na igreja de manhã. E de tarde. E orar pelo filho. E chorar por ele. Todos os dias. De manhã e da tarde. Ela ia na igreja. Orar pelo filho. E chorar por ele. Um dia um bispo. Veio ao encontro dela. E falou assim. Mônica. Não se preocupe. É impossível. Um filho tão chorado. Se perder. É impossível. Um filho que é tão chorado. Não se salvar. Fique em paz. Seu filho vai se salvar. Não é impossível. Deus não atender. O tanto de lá. Como a gente foi chorado por ele. Um filho. E não sabemos o que aconteceu. Deus fez uma obra tão grande. Que ninguém imaginava. Que aquele homem. Que também perseguia a igreja. Assim como o Paulo. Perseguia. Destruía. Porque ele era o rei. Era contra a igreja. E ele era o namorador oficial do rei. Aquele homem um dia. Deu em conta com o bispo. Aquele homem se converte. E não só se converteu. Toda aquela sabedoria que ele tinha. Que ele usava contra. Que ele usava no mundo. Ele passou a usar pela igreja. Nós podemos ver hoje. Os documentos riquíssimos. Que nós temos na igreja católica. Escrito por Santo Agostinho. Foi um dos maiores doutores da igreja. A maior autoridade. Religiosa. Da idade média. A maior autoridade. Não criada. Da idade média. De Santo Agostinho. E olha só uma frase. Que Santo Agostinho. Falando da sua mãe. Depois de convertir. Presta atenção. Que coisa aí. Ele fala assim. Ela me gerou na carta. Para que eu viesse a uma. E me gerou no coração. Para que eu nascesse. Para a luz da eternidade. Quer dizer. Ela. Deu a luz ao filho. Para o filho. Né. Sofreu tudo aquilo. Mas no coração. Ela gerou. Santo Agostinho falando. Com o coração. Ela me gerou. Para a luz da eternidade. Isso é perseverança na oração. Alguém aqui está orando. Já faz 30 anos. Pelo seu milagre. Pela sua graça. Não. Vamos. Talvez nós oramos um ano. Dois anos. Três anos. Talvez. Precisa ser 30 anos. Uma graça. Para ter sido ele. Que Deus quer. A converteu o filho. Que o marido. No leito de morte. Foi batizado. Se arrependeu. Chorou. E se converteu. Confessou. Ela salvou a alma. Naquele marido. Perdido. Isso é para uma pessoa. Cheia de amor de paz. Por isso. Muitas vezes. Aqui na terra. Uma pessoa que haja. Se chamada. De dono. E de ó. Para que pode fazer isso. Mas diante de Deus. É uma pessoa grande. Pode ser. É um lugar de destaque. No céu. Uma pessoa que haja. Amém. Que Deus possa. Colocar em nosso coração. Esse desejo. De uma sincera conversão. Que nós possamos. A partir de hoje. Orar. De uma maneira diferente. Buscando em primeiro lugar. A conversão. E a salvação. Crendo que em tudo mais. Deus fala. Eu quero dizer para você. Nessa noite. Não importa. O que você está vivendo. O que você está passando. O que você necessita. Deus combate. A tua família. Não desista. Talvez tem gente. Já está cansado. Já desanimado. Não vendo mais uma luz. No fim do dia. O Senhor fala para você. Nessa noite. Eu estou contigo. Não tenha medo. Vá até o fim. Seja fiel. E a sua vitória. Chega. Amém.